Não passou desapercebido o fato de que o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, e sua vice, Cristina Kirchner, tenham sido um dos primeiros governantes, juntamente com os da Inglaterra, França, Alemanha e do Canadá, a cumprimentar o Joe Biden por ter conseguido eleger-se finalmente presidente dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o nosso presidente Jair Bolsonaro se fechou em Copa e nada falou, apesar de ter feito hoje uma daquelas suas tradicionais lives para a internet. Alberto Fernandes, que se encontrava na Bolívia para a posse amanhã do presidente eleito Luiz Arxer, queria, com aquele gesto, manifestar a disposição do governo argentino de abrir o diálogo com o novo presidente americano, diálogo que ele pretende igual e soberano, tanto quanto ele mantém com o presidente da Rússia, o presidente da China e o presidente do Irã, só para dar alguns exemplos. Na mesma linha, a vice-presidenta Cristina Kirchner também cumprimentou o futuro presidente americano. A Argentina, na realidade, parecia estar unida naquelas mensagens de parabéns ao futuro presidente americano, pois também a ela se uniu o ex-presidente Maurício Macri, que faz ferrenha oposição a Alberto Fernandes. Vejamos aqui os tweets divulgados pelo presidente Alberto Fernandes e a vice, a Cristina Kirchner. Saúdo o Joe Biden, próximo presidente dos Estados Unidos, e a Kamala Harris, que será a primeira vice-presidenta mulher desse país. Acrescentou Fernandes junto a uma foto da fórmula democrata. Note-se aqui que, na Argentina, até a vice-presidente é chamada vice-presidenta, pelo fato de ser mulher. Aqui no Brasil, é algo que um palavrão, você chamar uma presidenta com uma dívida de presidenta. Tem que ser presidente, porque a mídia determinou. Não é que seja gramática, gramaticalmente está muito correto. Mas aí a mídia queria desqualificar a Dilma e não aceitava de maneira nenhuma, chamá-la de presidenta. E ele ainda falou que felicita o povo estadunidense pelo recorde de participação nas eleições. Uma clara expressão da vontade popular. Já a vice-presidenta Cristina Kirchner, por sua parte, se expressou com essa mesma linha ao felicitar a fórmula eleita, quer dizer, a chapa eleita, e celebrou que, finalmente, se haja podido conhecer a vontade do povo estadunidense. Diz aqui a Cristina, finalmente, pudemos conhecer a vontade do povo estadunidense. Felicitações a Joe Biden, presidente eleito. E a Kamala Harris, primeira mulher eleita como vice-presidenta dos Estados Unidos. E agora vamos aqui ao Brasil. Por que o Bolsonaro se calou? O Bolsonaro se engajou muito na campanha do Trump, desnecessariamente, a nosso ver, e também, segundo a opinião, generalizada. Só que ele é teimosão e acabou pagando caro por isso. E ele não estava sozinho. Estava com ele, o presidente lá da Colômbia, o Ivan Duque, e seu patrocinador político, o ex-presidente Uribe, Álvaro Uribe, juntamente com aqueles paramilitares perigosos. E praticamente também todo aquele grupo de Lima que faz oposição e que é a derrubada imediata do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que se manteve muito distante daquela disputa, dizendo que qualquer que seja o presidente eleito, ele estava disposto a negociar e a também dialogar. Então, o distanciamento do Bolsonaro, que ele vai acabar, logicamente, como político que é, como presidente de um país que exige o diálogo entre as nações, principalmente a poderosa nação do Norte, ele vai acabar cedendo e, como a gente diz aqui, caindo a ficha. Mas é importante a gente lembrar alguns momentos de tensão que viveram as administrações do Brasil e dos Estados Unidos no passado. Eu me recordo que o presidente Ernesto Geisel, um general do Exército, embora estivesse na reserva, mas que foi um dos últimos presidentes do regime militar, O Geisel não teve problemas com a eleição do Jimmy Carter para presidente dos Estados Unidos, mas ao longo da posse do novo presidente, o novo presidente, ele enfatizava a defesa absoluta dos direitos humanos, principalmente naqueles governos militares que dominavam o continente latino-americano e, justamente, por inspiração e até por mando dos próprios Estados Unidos. Mas o Jimmy Carter era ali um cruzado por aquela defesa dos direitos humanos. E aquilo que afetou a política do Geisel, que o Geisel estava iniciando aquela política de abertura política, de distensão política, como ele chamava, mas que acabou funcionando e redundou na anistia política. Só que houve muita increpação por causa disso. E havia também o fato de o Jimmy Carter não admitir aquele acordo que nós fizemos com a Alemanha, eu digo nós, o governo brasileiro, para adquirir tecnologia nuclear que os Estados Unidos não nos permitiam. E quando fizemos aquele acordo, o governo Jimmy Carter se colocou contra o governo do general Ernesto Geisel. E o Ernesto Geisel também acabou passando pela história como aquele presidente que se vinculou às teses nacionalistas e de defesa, inclusive, dos governos populares. Porque foi ele que reconheceu, por exemplo, a China e enviou o seu primeiro embaixador à China. E depois reconheceu a vitória do movimento popular lá de Angola, quando os Estados Unidos estavam até o pescoço envolvido com a direitona angolana que não admitia a independência de Angola. E acabou prevalecendo a vitória do MPLA e o Brasil teve uma grande negociação com aquele grande produtor de petróleo que ainda é, até hoje, Angola. Mas aí o Jimmy Carter insistia naquela política de defesa dos direitos humanos. Eu me lembro que o Leonel Brizola, que era exilado, exilado lá no Uruguai e de repente foi expulso por um movimento aqui que dizem ter sido chefiado pelo ministro Silvio Frota, que queria a cabeça do Brizola. E segundo o Brizola, ele mesmo estava ameaçado de morte. E o Brizola era um inimigo dos Estados Unidos. E o que ele fez? Ele foi à embaixada dos Estados Unidos e disse o seguinte, eu vou testar essa política dos direitos humanos do Carter. E ali, ameaçado, não tinha para onde ir, ele foi à embaixada americana e pediu asilo àquela embaixada. Quase no mesmo dia, o presidente Jimmy Carter ordenou que se desse o salvo conduto para que o Brizola saísse ali do Uruguai e, através da Argentina, pegasse um avião direto para Nova York, onde foi bem recebido. E foi quando o Brizola se livrou do exílio e da morte. Como eu conto nesse meu livro, é o caudilho Leonel Brizola. São fatos pitorescos, mas muito significativos, da política entre os países, principalmente dessa política de relacionamento do Brasil com os Estados Unidos, que sempre levamos a pior, principalmente a nossa economia, sempre atrelada àqueles interesses que não são nossos, são os interesses dos grandes grupos econômicos, tanto dos Estados Unidos, quanto da Europa, quanto também da Ásia, do Japão, Coreia do Sul, etc.